O que é o mapa básico? Então aqui a gente tem um mapa base de uma creche e aqui eu tenho o deslocamento da família, então em verde a família entra, vai até aquela ponta da creche e depois sai. Em azul eu tenho o deslocamento dos bebês no espaço, então ele sai do colo da família, entra na sala do berçário, às vezes vai para o trocador, para a área de troca, o fraudário e fica bastante na sala do berçário. Mas essa turma durante a pesquisa que eu realizei pouco saía da sala, saía para ir no cadeirão que fica ali em cima, no refeitório e voltava. Obrigado. 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 Obrigado.